A paz do Senhor Jesus, minhas amadas e amados irmãos, glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus por mais essa oportunidade, glória a Deus pelo ar que respiramos, pela Tua misericórdia conosco, pelo Teus cuidado, a Ele, por Ele e para Ele seja dada todas as coisas, aleluia. Meus irmãos, esse final de semana, infelizmente, eu tive uma má notícia. O lugar onde eu me criei, eu morava, era um lugar, sempre foi um lugar calmo, tranquilo, uma roça, mas infelizmente o mundo das drogas tem atingido e tem entrado em muitos lugares, até mesmo os lugares que era calmo. Eu tive uma notícia ruim de um massacre que teve lá e eu refletindo hoje pela manhã, refletindo sobre o que aconteceu e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhar, principalmente, que chegue a muitos jovens, principalmente ao jovem que não dá ouvido a seus pais. Vamos refletir nesta palavra que nos fala, né, na Bíblia, em Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Em Provérbio 10, versículo 1, o sábio Salomão explicou qual o resultado da obediência aos seus pais. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Meu desejo é que essa mensagem chegue a muitos jovens. Minha mãe me falava uma frase, né, muito verdadeira. O conselho de uma mãe é aviso de Deus e meu pai falava para mim e os meus irmãos, diga com quem andas e direi quem és. Jovem, grave essas frases. Hoje em dia estamos vendo que os pais falam, não se misture, não ande com fulano, não vai para esse caminho. E muitos não dão ouvidos, não querem ouvir nem obedecer. E tem a vida ceifada ainda tão jovem. Nesse massacre que aconteceu, esse final de semana, a minha irmã da igreja falou que o filho da prima dela, hoje ia apresentar filhinha de um mês na igreja. Não deu tempo. O menino ainda tão jovem teve a vida ceifada por andar em caminhos errados, né. Então, a importância de obedecer os nossos pais. Muitos estão entrando na vida do crime achando que ter dinheiro fácil, andar com carros, joias, armas, é tirar onda. Jovem, tirar onda é você trabalhar dignamente e ter o seu dinheiro honesto, do suor do seu rosto. Mesmo que sendo pouco, Deus multiplicará. E você pode andar de cabeça erguida. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Pode acreditar no que eu estou te falando. Nós temos o livre-arbítrio. A escolha é livre. Mas das consequências, ninguém escapa. E eu te peço, nesta hora, em nome de Jesus, escolha o caminho do Senhor, que só Ele tem o poder de te dar vida e vida com abundância. Ouça os conselhos dos seus pais, porque tem muitos hoje enterrando seus filhos por terem feito a escolha errada. Olha, a vida do crime só tem dois endereços, só te leva a dois lugares. É, ou ao cemitério, ou à cadeia. Se engana muito jovem achando que ter dinheiro fácil, entrar na vida do crime, é vantagem. Não é, não é. Em nome de Jesus, se alguém te convidar, cuidado com suas amizades, cuidado com a amizade enviada pelo demônio, que a função dele é matar, roubar e destruir. E ele é muito fácil, entre aspas, amigos, né, que você pensa ser amigo, te convidar para um lugar, te convidar para fazer coisas fáceis, coisas erradas, e ir te prometendo o mundo, sabe? Saia disso. Não aceite essa bandeja para a sua vida. A vida é uma só e a gente tem que preservá-la. E a melhor maneira de viver é sermos obedientes, primeiro, a Deus, a palavra dele, e segundo, aos nossos pais, que essa palavra venha entrar ao seu coração. Grave esse versículo, Êxodo 20, versículo 12. É um mandamento que vem acompanhado de promessa. E você terás vida longa na terra. Aleluia, glória a Deus, que essa palavra venha entrar no seu coração. E que você venha pensar mil vezes antes de aceitar propostas erradas. Amém, meus irmãos? E eu peço a cada um de vocês, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Deus. Deus, o mundo já esnou maligno, o mundo, o inimigo está ceifando muitas vidas. Hoje está sendo enterrado 12 jovens, uns enterrou ontem, outros hoje, para tristeza. Tanto sacrifício que o pai e a mãe tem para criar seus filhos. E o mundo, o inimigo está ceifando, o mundo está... As coisas fáceis, essas bandejas do inimigo estão ceifando muitas vidas. Então vamos espalhar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E eu creio que essa palavra tem o endereço certo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente a cada um. Em nome de Jesus, todos venham ter uma semana abençoada. Para a honra e para a glória do Senhor. Até a próxima palavra. Amém? Deus abençoe.